Nem a tribulação ou a angústia, nem a perseguição ou a fome, nem o perigo ou a espada, nem o presente ou o porvir. Nada, tudo, nada, tudo, me separará do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Nada, tudo, nada, tudo, me separará do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Nem a morte ou a vida, nem os anjos ou poderes, nem a altura ou a profundidade, nem o ouro ou a prata também. Nada, 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 tudo, me separará do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Nada, nada, tudo, me separará do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Está em Cristo Jesus. Quisceram haver no mundo? Um amigo, um amigo, procurei, mas não encontrei, Mas um dia eu olhei para a cruz, Encontrei o meu amigo, é Jesus. Meu melhor amigo é Jesus. Meu melhor amigo é Jesus. Minha vida a Ele conduz, Estendeu a sua mão, Estendeu a sua mão, E me deu salvação, Meu melhor amigo é Jesus. Pecador, Que ouve a voz, Que ouve a voz, Que ouve a voz de redenção, Fim de já entregar, Seu coração. Deixe agora, Deixe agora, Os seus pecados, No altar. Pois Jesus, Está pronto, A perdoar Meu melhor amigo é Jesus Minha vida ele rompiu Estendeu a sua mão E me deu salvação Meu melhor amigo é Jesus 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 Quem é o caminho é Jesus Quem é a verdade é Jesus Quem é a vida é Jesus É Jesus É Jesus É Jesus É Jesus Quem é a porta é Jesus Quem é a paz é Jesus Quem é o amor é Jesus É Jesus É Jesus É Jesus É Jesus É Jesus Quem é o primeiro É Jesus Quem é o derradeiro É Jesus Quem é o nosso Deus É Jesus 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 Eu só espero a viagem de encontrar com meu Criador, meu Criador É Jesus, meu alto mais, é Jesus, meu salvador É Jesus, meu alto mais, é Jesus, meu Criador É Jesus No princípio, criou Deus Os céus e a terra E tudo que eu posso ver Foi Jesus quem fez Tudo isso e algo mais Tudo isso e algo mais Tudo isso e algo mais Tudo isso Ei, todo firmamento A lua e o sol A terra e o mar Ei, o homem é sua imagem Eu só espero a viagem de encontrar com meu Criador Meu Criador É Jesus, meu alto mais, é Jesus, meu salvador É Jesus, meu alto mais, é Jesus, meu salvador É Jesus, meu criador É Jesus, meu alto mais, é Jesus, meu alto mais Muitos homens morreram por uma causa Mas não puderam salvar minha alma Muitos homens perderam sangue Mas tudo terminou logo num instante Mas com Jesus é diferente Seu sangue continua quente Quente para salvar E amar E amar E amar E perdoar Agora sou feliz Pois encontrei o meu Senhor Que fez os céus e a terra Em todo esse esplendor Agora sou feliz Pois tenho em quem me apegar O sangue de Jesus O sangue de Jesus Está quente para salvar Muitos homens morreram por uma causa Mas não puderam salvar Mas não puderam salvar minha alma Muitos homens perderam sangue Mas tudo terminou Mas tudo terminou logo num instante Muitos homens morreram por uma causa Muitos homens morreram por uma causa Muitos homens morreram por uma causa Muitos homens accommodam Agora sou feliz Agora sou feliz Pois encontrei o meu Senhor Que fez os céus e a terra e todo este esplenor Agora sou feliz, pois tenho em quem me apegar O sangue de Jesus está quente pra salvar Amigo, Jesus se chama Ele desceu o sangue por você Morreu pra te dar vida Venha a Cristo, que ganhe o céu Glória a Deus Vem, Jesus se chama Vem, Ele está no seu coração agora Quer te salvar Ele te ama Ele morreu por você E o seu sangue é muito pra gente Deixa-me tocar em seu manto, Senhor Para que eu possa estar Deixa-me tocar em seu manto, Senhor Para que eu possa estar Para que temer Se temos um Deus que é Jesus Eu conheço Eu conheço a sua força E também a sua luz Deixa-me tocar em seu manto, Senhor Para que eu possa estar Para que eu possa estar Se você ainda não tem essa luz Se você ainda não tem essa luz Cobre-te com o manto Que foi disputar em seu manto, Senhor Que foi disputado lá na cruz E foi disputado lá na cruz Para que eu possa estar Para que eu possa estar Olha, quanto amo, falei Oh, quanto amo Tua lei, Senhor, minha meditação em todo dia. Quão doce Tua palavra ao meu paladar, mais doce do que o mel, a minha boca, ela é. Lâmpada para os meus pés, é a Tua palavra, Senhor, luz para o meu caminho, a Tua palavra, é. Lâmpada para os meus pés, é a Tua palavra, Senhor, luz para o meu caminho, a Tua palavra, é. Oh, quanto amo Tua lei, oh, quanto amo Tua lei, Senhor, minha meditação em todo dia. Quão doce Tua palavra ao meu paladar, mais doce do que o mel, a minha boca, ela é. Lâmpada para os meus pés, é a Tua palavra, Senhor, luz para o meu caminho, a Tua palavra, é. Lâmpada para os meus pés, é a Tua palavra, Senhor, luz para o meu caminho, a Tua palavra, é. Lâmpada para os meus pés, é a Tua palavra, é. Lâmpada para os meus pés, é a Tua palavra, é. Lâmpada para os meus pés, é a Tua palavra, é. Lâmpada para os meus pés, é a Tua palavra, é. Lâmpada para os meus pés, é a Tua palavra, é. Lâmpada para os meus pés, é a Tua palavra, 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 é Jesus, o bom pastor, Jesus virá, Jesus virá, como subiu Ele há de contar. Jesus virá, Jesus virá, no meu Deus em Jesus voltarão. Quem é este que ao morto ressuscitou? Quem é este que fez o cego enxergar? Ele é o Cristo bendito, que veio pra salvar. Jesus virá, Jesus virá, como subiu Ele há de contar. Jesus virá, Jesus virá, no meu Deus em Jesus voltarão. Jesus virá, Jesus virá, no meu Deus em Jesus voltarão. É madrugada do terceiro dia, um novo amanhecer. Ao mundo começa a nascer, lá no sepulcro, onde Cristo jazia. Não há mais corpo algum, o vivente entre os mortos subiu. Dois varões com roupas resplandecentes, anunciam no Mestre ressuscitou. E Maria e Maria. E as que lá estavam presentes, correm proclamando o que se passou, dizendo. Jesus vive, Jesus vive, Ele vive, Jesus vive, ressuscitou. Jesus vive, Jesus vive, Ele vive, Jesus vive, ressuscitou. Chegando a tarde daquele dia, seus discípulos se encontram num mesmo lugar. Todos muito tristes pelo acontecido, esquecendo que Ele havia de ressuscitar. De repente, o Mestre se faz presente, a minha voz esteja com todos. Pós, veja as minhas mãos, dos meus pés que eu sou o mesmo. E de proclamar entre as nações que eu vivo. Jesus vive, Jesus vive, Ele vive, Jesus vive, ressuscitou. Jesus vive, Jesus vive, Ele vive, ressuscitou. Jesus vive, Jesus vive, ressuscitou. Jesus vive, Jesus vive, ressuscitou. Jesus vive, ressuscitou. Jesus vive, ressuscitou. Jesus vive, ressuscitou. E o mundo não tem, Jesus é a paz, e o mundo não pode dar a fé, a fé, a fé, veio lá de Nazaré. E o caminho, e a verdade, a vida veio de Nazaré, a fé, a fé, a fé, veio lá de Nazaré. E o caminho, e a verdade, a vida veio de Nazaré, a fé, a fé, a fé, veio lá de Nazaré. E o caminho, e a verdade, a vida veio de Nazaré, a fé, a fé, a fé, veio lá de Nazaré. E o caminho, e a verdade, a vida veio de Nazaré. O Jordão ouviu sua voz, o mar da Galiléia parou, uma estrela anunciou, que o rei vive. Nasceu em Belém, criou-se em Nazaré, fez crescer o amor e a fé. Nasceu em Belém, criou-se em Nazaré, fez crescer o amor e a fé. Aconteceu na cidade de Belém, criou-se em Nazaré, fez crescer o amor e a fé. Aconteceu na cidade de Belém, criou-se em Nazaré, fez crescer o amor e a fé. No caminho, criou-se em Nazaré, fez crescer o amor e a fé. No caminho, criou-se em Nazaré, fez crescer o amor e a fé. No caminho, criou-se em Nazaré, fez crescer o amor e a fé. Aconteceu na cidade de Belém, criou-se em Nazaré, fez crescer o amor e a fé. Aconteceu na cidade de Belém, quando se nos vendeu. Aconteceu na cidade de Belém, criou-se em Nazaré, fez crescer o amor e a fé. Aconteceu na cidade de Belém, criou-se em Nazaré, fez crescer o amor e a fé. Aconteceu na cidade de Belém, criou-se em Nazaré, fez crescer o amor e a fé. Aconteceu na cidade de Belém, criou-se em Nazaré, fez crescer o amor e a fé. inspirhou-se em Nazaré, fez crescer o amor e a fé. Aconteceu no passado a dia de Belém, criou-se em Nazaré, falo-se em Nazaré, na cidade de Belém, criou-se em Zahaba. Com trezentos homens vencerá Gideão, Gideão Em nome de Jeová, tu irás Gideão, Gideão Com trezentos homens vencerá Não tem mais Gideão E um vaso mil Sou senhor dos exércitos Lutarás com trezentos mil Gideão, Gideão Em nome de Jeová, tu irás Gideão, Gideão Com trezentos homens vencerá Gideão, Gideão Em nome de Jeová, tu irás Gideão, Gideão Com trezentos homens vencerá Gideão, Gideão 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 Gideão, Gideão